Pessoal, vem aí o segundo Mega Ferão de Empregos de Uberlândia. Tem milhares e milhares de vagas num único dia. Quer começar a trabalhar ou mudar de área, melhorar na carreira? Vem pro Mega Ferão de Empregos e aproveita a chance. No comércio, em serviços, na indústria, na construção, no agro. Faça o cadastro no site da Prefeitura e vem pro Saveazinho. E tem reembolso de transporte no dia. Prefeitura de Uberlândia. Obrigado.